Olá amigos do desenvolvimento web e da web e da programação e dessas coisas e enfim. Bom, estou aqui mais uma vez para vos trazer aqui mais uma reflexão e uma chamada de atenção. Enfim, interpretem da forma como quiserem. No final deste vídeo vocês vão ficar, penso eu, que mais ou menos com algum interesse desperto. Bom, eu não sei se vocês estão familiarizados com esta imagem que aqui está, que tradicionalmente é designada por MIRN. MIRN significa uma das possíveis stacks de desenvolvimento para a web e que significa basicamente aqui o M de MongoDB, é o sistema de gestão de bases de dados, poderia ser um outro qualquer. O E de Express.js, que é uma framework de Node.js. O R do React, que é uma versão JavaScript ou uma framework de JavaScript, vamos lhe chamar uma biblioteca, que é o nome mais correto, de JavaScript para a criação de front-ends. E o Node.js, o famoso Node.js, que é habitualmente utilizado do lado do servidor para fazer, para servir APIs, isto é, para nós podermos no front-end termos acesso, então, a dados de uma base de dados, que neste caso seria uma base de dados em MongoDB, uma base de dados no SQL. Bom, estas stacks, que é o nome atribuído, então, ao conjunto de tecnologias usadas para desenvolver um determinado fluxo de projeto, temos a parte de front-end, a parte de back-end, a parte de dados, é o que se chama uma stack, está muito recentemente a ser colocada. Eu não diria em causa, mas, porque não é esse o facto, o termo se calhar não é mais correto, esta stack funciona perfeitamente, é utilizada por muitas empresas, mas há novidades relativamente a algo que até há bem pouco tempo atrás parecia ser intocável, que é esta coisa chamada Node.js. Toda a gente diz que Node.js é uma coisa fantástica, fabulosa, etc. Há haters e há fanboys, e depois há aqueles que são absolutamente indiferentes a isso, que é o meu caso, por exemplo, eu não sou contra ou extraordinariamente a favor do Node.js, acho que será uma tecnologia extraordinariamente interessante, infelizmente nunca desenvolvi nada com o Node.js, nem tenho conhecimentos para tal, já fiz com o React, nunca fiz nada com o Express, porque é relacionado com o Node.js, inclusive com o MongoDB também nunca fiz, mas poderíamos ter aqui uma outra stack qualquer. O importante neste vídeo aqui é falarmos sobre o Node.js, porquê? Bom, no caso do React, nós temos aqui o React, tranquilo, nada de especial, o Node.js é conhecido como sendo uma stack muito utilizada por quem faz desenvolvimento para a web e decide ter como front-end, por exemplo, o React, ou o Vue, ou o Angular, por exemplo. E depois decide utilizar o Node.js do lado do servidor para ter então o serviço de dados, neste caso receber informações, responder, etc., ter uma API. Então o Node.js é considerado como sendo uma tecnologia muito interessante, com alguma curva de aprendizagem relativamente difícil, mas há um facto interessante, é que o Node.js já existe há sensivelmente 10 anos, ok? E o que é que acontece entretanto? Nós temos aqui também o Express, que é então uma framework de Node.js. Acontece que muito recentemente eu estava a fazer as minhas indagações pela web e descobri a existência de uma coisa chamada Deno, ok? E vocês poderão dizer, ah, ok, mais uma framework, olha que chatice. Não, meus amigos, esta aqui é diferente. Para já o nome Deno, se vocês repararem, significa que é Node, ok? E vocês poderão perguntar, qual é a relação que isto tem com o Node? Não, não é um fork do Node.js, isto é, não é uma nova versão do Node.js, mas o pressuposto do Deno é tão somente este, é a destruição do Node.js. Isto é, quem está a fazer o Deno, ou o Deno.js, como lhe queiram chamar, tem como principal objetivo fazer com que esta tecnologia venha muito em breve substituir o Node.js. E vocês dirão, ah, ok, são muito pertenciosos estes novos programadores, acham que vão criar uma coisa que já é mais que adotada por muitas empresas para trabalhar. Não, meus amigos, há aqui um aspecto que é muito importante, é que se nós procurarmos por o criador do Node.js original, é este senhor chamado Ryan Doll, que é este que aqui está, ok? Este jovem que desenhou, ele tem 39 anos de idade, mas foi ele que esteve na origem da criação do Node.js. E, pasme-se, quem é o principal mentor do Deno? Vamos aqui à lista das pessoas que estão a contribuir, e temos aqui o RY, que é nada mais nada menos que o Ryan Doll. Isto é, o Ryan Doll tem vindo a trabalhar juntamente com uma outra equipa de programadores, nesta, vamos lhes chamar entre aspas e entre parênteses e com muitas reticências, nesta nova versão de Node, que de facto não é uma nova versão de Node, é uma alternativa ao Node.js. E existem inclusive vídeos, muitos vídeos, vocês não procurem por Deno, simplesmente porque vão encontrar outras coisas, nomeadamente videoclipes, etc. Mas se procurarem por Node.js, já existem palestras, eu aconselho-vos aqui dois ou três vídeos. Eu vi inicialmente este primeiro vídeo aqui no Coding Tech, em que um dos parceiros do Ryan Doll, um dos parceiros programadores, este jovem que aqui aparece ali momentaneamente, está a trabalhar com o Ryan Doll neste novo projeto, e ele pura e simplesmente diz isto, Deno, will it replace Node.js? E a resposta dele é que sim. Isto é, ele acredita fortemente que assim que o Deno estiver disponível e estiver já em modo de produção, vai ser um sério candidato a substituir a tecnologia Node.js. E como vocês podem observar aqui, o criador do Node, o Ryan Doll, neste momento em que estou a fazer este vídeo, há cinco meses atrás, já tinha uma palestra de 56 minutos a falar sobre esta nova filosofia chamada Deno. O nome não foi escolhido ao acaso, portanto, é Node, ao contrário, quase, não é propriamente uma capicua, mas é ali uma transformação. Mas ele próprio está então muito focado no desenvolvimento desta nova, vamos-lhe chamar framework, não sei se será isso, não é exatamente isso, porque ele já referiu que o resultado final do Deno é um executável que vai funcionar do lado dos servidores e se nós formos aqui, eu vou tentar chegar aqui novamente ao repositório, eu penso que existe aqui um site, porque ele já tem o site e o site é extraordinariamente simplista. Ok? É este site que aqui está, deno.land, que tem uma documentação muito simples, tem aqui um manual, ok? O manual já tem aqui alguma informação substancial, como é normal, mas, muita atenção, ainda estamos numa fase muito embrionária do desenvolvimento desta tecnologia, não é para ser utilizada em versão de produção, no entanto, o Deno é seriamente uma tecnologia a acompanhar, porque muitas vezes os programadores colocam esta questão, bom, eu quero aprender uma nova tecnologia, quero estar na crista da onda, vou aprender Node.js. Eu penso que ainda é muito válido fazê-lo nos dias de hoje, não vão já dizer, ah, vou já esquecer Node.js e vou aprender esta coisa chamada Deno. Mas, eu acho que nós temos que começar a ficar atentos, porquê? Porque esta pode muito bem vir a ser daqui a um ou dois anos, no máximo, uma tecnologia de referência, ok? E eu digo isto simplesmente pelo fato de não ser apenas uma nova tecnologia que está a ser desenvolvida, mas é uma nova tecnologia que está a ser desenvolvida exatamente pelo mesmo criador que trouxe ao cenário tecnológico uma solução, como é o caso do Node.js. Fica então aqui o meu contributo para que vocês fiquem atualizados relativamente a estas tecnologias e marcamos encontro aí para mais um vídeo futuro sobre todas estas novidades que vão surgindo no âmbito da área do desenvolvimento e do desenvolvimento web em particular.